Um crime banal. Brian Eduardo Mercês, de seis anos, foi morto depois de ser atingido por um tiro no tórax durante uma briga de trânsito na madrugada de domingo. A irmã de Brian, Juliene, de três anos, também foi ferida de raspão na perna. Ela foi levada para o Hospital Rocha Faria e passa bem. Tudo aconteceu aqui neste cruzamento, na estrada do Campinho, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Testemunhas contam que o pai das crianças havia parado aqui no sinal quando o motorista do carro de trás começou a piscar os faróis, pedindo para que ele avançasse o sinal. Como ele não obedeceu, foi iniciada uma discussão. Foi quando o motorista do carro de trás atirou contra o carro da família. Já ouvimos o pai, já foi ouvido o pai e a gente está avançando no local do crime para conseguir apurar de forma bem precisa e inclusive identificar este carro e o autor de disparo. Na sexta-feira, um idoso também foi vítima de agressão no trânsito, na mesma região. O homem, que tem medo de se identificar, conta que após uma discussão com o motociclista, teve o carro todo depredado. Foi pedra também, ali pedra, pedra grande está lá dentro, ou foi uma outra, só tem que ter uma lá dentro. E bateu aqui, bateu lá, foi muito soco no carro. O idoso, que chegou a se ferir com os vidros do carro, diz ainda que o motociclista, em fúria, chegou a dizer que o mataria. Foi assim, soco violento, usou toda a força bruta. O agressor também fugiu do local.